Do nada, do nada, eu toda de azul, toda maravilhosa, vindo aqui mais um dia pra mostrar pra vocês um dia tranquilo de trabalho. Pra você que não sabe, meu caro, você não está vendo os meus olhos, você não está vendo a minha boca, mas você está me ouvindo o que eu sei. Então, pra você que não sabe, eu trabalho sim aqui na Orla Pôr do Sol, em uma das empresas que opera os passeios de lanchas e também passeios de catamarã aqui na região da Croa do Gore, da Ilha dos Namorados e da Praia do Vidal. E é sobre esse local aqui que eu vim pra falar pra vocês no vídeo de hoje. E aí, tá afim de conhecer? Então, vem comigo! A Orla Pôr do Sol fica localizada na zona de expansão de Aracajú, mais especificamente no povoado de Mosqueiro. E é aqui que você visualiza paisagens como essa. Uma área natural belíssima, com estrutura pública muito legal. Toda essa área de manguezal preservada. E, é claro, o rio Vazabarris como protagonista dessa paisagem linda. Minha filha, aqui tem um sol pra cada habitante. Respeita o sol de Sergipe. Aqui na Orla Pôr do Sol, você pega as embarcações que fazem a travessia pra Croa do Gore, faz o passeio pra Ilha dos Namorados e pra Ilha dos Virais. E aí, você consegue aproveitar toda essa coisa linda que está aqui atrás de mim. Eu tenho certeza que se você vier até aqui, você não vai se arrepender. E além dos passeios que você pode usufruir nessa região, não deixe também de visitar a Tenda dos Sonhos. E levar o seu artesanato local. Levar a sua lembrancinha pras pessoas que você ama. Levar também as delícias de Sergipe. As cocadas, as bolachinhas de tapioca, os amendoins. Você tem que aproveitar. A Orla Pôr do Sol é um dos atrativos que fica localizado aqui na cidade de Aracaju. E eu convido você... Ai, gente, calma. Tô cheia de suor, valendo, enfim, trabalhar com máscara e isso. Mas eu convido você pra conhecer o nosso atrativo. E se você gostou desse vídeo, curta, comente, compartilhe com seus amigos. E avisa todo mundo que tem desconto, tá? Avisa pra todo mundo que tem desconto. Os meus seguidores têm desconto. Se inscreva no canal, ative o sino. E a gente se vê em um próximo vídeo. Tchau, tchau.